Música Estamos aqui agora diretamente do grande congresso da Almadebe Com nosso irmão em Cristo, William Nascimento Nosso cantor, o cantor dessa noite, da primeira noite da Almadebe De uma noite que foi tremenda e foi poderosa E terão mais outras noites para que Deus mostre o seu poder neste lugar Meu irmão, William Nascimento Nós gostaríamos de saber o que o irmão está sentindo pela primeira vez Participar do grande congresso da Almadebe Olha, uma alegria indiscutível Uma alegria maravilhosa de estar aqui na Almadebe pela primeira vez Primeira vez que eu digo de muitos, em nome de Jesus Eu quero voltar a esse lugar, viu? Mesmo que não me convide, eu vou ficar lá atrás sentadinho Só sentindo o poder de Deus E alegria imensa estar aqui perto de vocês, adorando a Deus E sei que não só hoje, mas amanhã vai ser tremendo Na segunda-feira, na terça E tenho certeza que Deus vai operar tremendamente como operou neste primeiro dia Você que não veio, ó, perdeu Então já está convidado para os outros dias E da próxima vez, por favor, estejam aqui Para juntos adorarmos a Deus Muito obrigado, meu irmão Não fique de fora dessa Não fique de fora do grande congresso da Almadebe Amanhã tem mais Fique com Deus Até mais Tchau 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 Tchau